Jornal da Manhã. Nós somos a Rádio Legal FM, Séries, Goiás, CYC, cinco meia cinco, canal duzentos e setenta, cento e um vírgula nove megahertz. Você também pode ouvir a Legal FM no seu smartphone ou tablet através do aplicativo Legal FM para IOS e Android ou pelo portal Rádio Legal FM ponto com ponto BR. Legal FM. Legal FM. A rádio do seu tempo.